Sim, estamos aqui em norte da Europa e esses países nórdicos são, pelo menos, éramos países cristãos e, bom, quase todos sabem que faz frio aqui, é verdade, mas também faz sol, tem muito calor e o nosso verão é de três, quatro meses, então é curto, mas é muito bom. Onde nós estamos, Merike, já que nós estamos na Minas Cidades, só para as pessoas entenderem, qual parte da Finlândia? Sim, no centro, em Givascula, com J e... Isso, bem no centro, no coraçãozinho do país. É. Minha esposa brinca sempre, Merike, diz que todas as cidades, quantos quilômetros de distância? Cento e pouco, cento e pouco, tudo é cento e poucos quilômetros, exatamente porque a gente está no centro. Sim, só para a Lapônia, para o... Mais para o norte da Finlândia, que é bem distante. É mais distante mesmo. E como é Iváscula, para as pessoas entenderem, como é essa cidade? Você está morando aqui há pouco tempo, não é isso? Sou daqui, mas eu morava em Tampere, duas horas daqui, e por muitos anos, e agora há um ano e meio estamos aqui. Vimos para cá por causa do trabalho do meu marido. E como somos daqui, é bom, e... É Deus quem nos trouxe para cá. E, bom, aqui temos... E na Finlândia, em geral, há muitas florestas, há muitos lagos, por exemplo, aqui em Iváscula... Eu não sei o número exato, mas talvez 10 lagos, 20 lagos, então é muito fácil. Aqui não temos, no centro da Finlândia, não temos praias do mar, mas sempre há lagos para mergulhar. Sim, a gente falou que a gente está no centro, mas qual seria a diferença principal que você percebe do norte para o sul da Finlândia? Eu tenho a impressão, mas me fala, o que você vê de diferente do norte da Finlândia, da Lapônia, que a gente falou, para a pontinha lá embaixo, que é onde fica mais ou menos Helsinki, que fica mais ao sul. Qual seria essa diferença do país, na prática? Bom, cidades pequenas ficam sempre menores e cidades grandes ficam sempre maiores, então crescem. E lá em Lapônia, em norte, não há... Deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais ao norte, menor as cidades, quanto mais ao sul, maior as cidades, não é assim? É também. Existem algumas cidades um pouco maiores até em norte, mas as cidades maiores estão no litoral e em sul. E aí E aí E aí